A jornalista Kate Lindsay criou o termo Millennial Pausa para definir esse momento em que nós millennials estamos ficando de fora da moda na internet aí. A primeira geração a crescer com redes sociais é também a primeira geração a virar um tiozão digital. Dói isso? O envelhecimento online é mais precoce que o físico? Como é que a gente lida com a ideia de ficar para trás? Da tilografa lá os seus bilhetes na hashtag Papo de Segundo GNT, o Helder entrou na menopausa digital e já nasceu nela. Qual a tua relação com as coisas? Cara, eu me sinto superior vivendo a vida real. Olhando todos os mortais. Pessoas da minha idade fazendo dança no TikTok, eu fico tão constrangido. Eu fico tão constrangido. Eu fico assim, gente, não precisa, não precisa. Eu tenho uma questão com isso. Tanto que a produção estava pedindo vídeo desde quinta-feira. Eu não consigo, me sinto patético gravando um vídeo selfie. Eu não consigo. Nada contra quem consegue, nada contra quem coloca filhos na rede. Ninguém sabe da minha vida particular. Ninguém. Não tem nada da minha vida particular. Só trabalho. E aí, eu vou meio, eu sou prático. Ah, manda um vídeo da peça. Eu prefiro fazer um anúncio. E o anúncio tem um resultado muito maior que você pagou, porque é capitalismo que se trata. E vende os ingressos de uma forma mais efetiva do que você gravar um vídeo. Topa, topa, topa. Mas será? Será que não é já a sua cabeça antiga? Não, eu trabalho com estatística. Eu vejo quanto um vídeo tem e quanto um anúncio tem. Está na minha cara. O anúncio vem de 8 mil ingressos, o vídeo 400 pessoas viram. Tem uma diferença bizarra de eficiência. E você não tem que pagar esses micos. Na minha opinião. Óbvio que eu respeito a galera que ganha grana e faz da vida isso. É um nicho. É um nicho. Na nossa época, Fábio, antes da internet, lembra do Teatro Espírita? Que lotava... O Teatro Espírita lota todos os teatros no Brasil todo. É um nicho. É um dos nichos mais antigos do Brasil. Teatro Espírita. Vai, uma casa de 4 mil lugares, lota. Lota de gente viva, né? Porque de onde eu venho, público espírita. Que é nichada. É nichada. É nichada. A internet, ela deixou os nichos mais visíveis, né? Que é tudo nichado, se parar para pensar. Claro. A gente, o nosso grupo, desde a gente está há 27 anos na estrada, é um nicho que nos conhece. Não somos famosos, somos nichados. Mas eu fico muito pensando, você quer ver, já me sentindo totalmente um tiozão. Eu entrei nessa crise esse ano de não ter mais contato com essa... Não chego mais, não sei mexer mais nisso. E aí, só de fazer isso já é velho. Mas aí, por exemplo, outro dia eu tive uma conversa com a minha mulher, porque ela falou assim, poxa, você não postou uma coisa nossa, sei lá. Uma coisa assim qualquer, um aniversário, uma coisa qualquer. E eu falei, mas é porque eu não gosto, eu não me sinto bem. Eu sinto fazendo piada, sacaneando, brincando, rindo. Trabalhando. O Zan vai trabalhar. Não, até mesmo fazendo uma declaração meio horrível. Eu faço para o João, porque senão eu não tenho amizade. Mas eu não sinto, não sinto a vontade de postar a foto e falar, esse campeão, esse aprendo tanto com o tio, João, Francisco. Campeão, campeão também. Um grande beijo para ti. Eu me sinto meio constrangido. E nada contra quem faz. Eu acho super legal. Quando ela faz para mim, por exemplo, quando o João faz, eu acho o máximo. Eu só vou chegar lá quando o João fazer testão no meu aniversário. Aí eu vou chegar lá. Até agora eu sou nada. Mas eu quero dizer que, ao mesmo tempo, eu falando isso com ela, eu comecei a me sentir um tiozão, porque hoje em dia as pessoas fazem isso. Amam por Instagram. Elas amam por Instagram, mas é a realidade. Eu negar isso. Ah, mas não vou fazer isso. Tudo bem, claro. Não vou também, talvez, não me forçar a fazer. Mas eu negar isso já é eu sendo velho. Eu já perdendo o contato. Porque as pessoas fazem isso de forma muito natural. E elas esperam que você faça. No aniversário de X, todo mundo posta. A pessoa reposta as coisas que ela repostou. E todo mundo vê, é legal. Eu acho tão esquisito eu repostar que o João me deu parabéns. Eu acho esquisitíssimo. Mas isso não é esquisito. Isso é normal. Normal. Desse novo comportamento. Não é meu perfil. Desse novo comportamento, que já é o comportamento. Não é o meu perfil. Mas já se estabeleceu. Também não era o perfil de alguém cantar parabéns pra você. Um dia alguém falou, mas tem que cantar, porque todo mundo canta. Todo mundo canta parabéns pra você. O quanto eu já não sou completamente ultrapassado, velho, porque não estou fazendo um post de aniversário pra minha mulher. Se chama Viver em Sociedade. E eu fico muito pensando isso. O quanto a gente ficar negando. Fábio, eu não nego. Faça o que você tem que fazer. Mas você não fazer? Será que não é você não entrar no mundo que já entrou, que já adentrou? Deve ter gente que não canta parabéns também, Fábio. Não, eu consumo redes sociais loucamente, produz conteúdo, aquele negócio de brasão, eu já te mostrei. Produz conteúdo quase diariamente. Aliás, quer fazer esse... Quero. Mundo brasões. Eu estou redesenhando todos os brasões dos países e territórios autônomos. É muito legal. Segue lá. Cultura pra você nas redes sociais. Não, meu perfil é todo PBE. Eu sou um esteta. Conceito, né? Conceito, mas eu sou um esteta. Eu uso preto... Vem, vem, vem. Eu sou um artista. Eu sou um esteta, cara. Eu só uso preto porque é uma... Assim, eu vou usar preto na minha vida. É uma parada de estética. Esses velhos são engraçados, né? Dançando em perto, né? Velho faz assim na pista. Foi um velhinho muito legal hoje no Papo de Segunda. Ah, tinha um velho ontem falando mal das redes sociais lá, coitado. A gente está envelhecendo muito mais rápido na internet, numa velocidade muito mais avassaladora. Conforme o algoritmo foi se impondo, a gente perdeu a linha da pipa. Mas ele falou um negócio muito interessante. Eu estou tranquilão. Eu estou tranquilão. Eu estou arrebentado. Não, 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 parça. Ele falou um negócio muito interessante. Ele falou de um ano pra cá. Desde que eu conheço... Você está parecendo... Eu vou fazer teatro. Você vê como eu me conectei com a Grécia. Mano, ele falou um bagulho muito interessante. É uma linguagem, mano. É só uma linguagem. A gente não tem mais essa linguagem no nosso corpo. Não, mas parceiro, tipo... Como se eu fosse fazer rap agora? E eu ficasse aqui, ó. E aí, ô. Ih, falou... Ih, jogou pro lado. Eu não sei. Eu não vou saber fazer. Vai ficar forçado. Sou bom pra tudo. Vai ficar forçado. Não. Não. O Micina também não sabe mais fazer, não. É, mano. Mas eu vou tentando, Fábio. Eu venço as pessoas pelo cansaço. Entendeu? Mas de verdade, é muito também, lógico, por uma falta de interesse. Eu não quero dançar a dancinha de TikTok, porque eu não tenho interesse nenhum em fazer aquilo. Eu tô no TikTok. O que você faz lá? O que você faz lá? Me responda. O que você faz lá? Cenas minhas de 15 segundos. Boto lá. Não, tudo bem. Mas isso aí já é véio também. Mas tudo bem. É o meu jeito de falar com o TikTok. Claro, mas é onde a nossa cabeça véia alcança. Porque pra falar com o TikTok de verdade, você tinha que ter interesse genuíno naquilo ali. Mas tem regra. Mas não é que tem regra. A gente não faz parte da regra. Não, não tem. Mas a questão é a gente precisa. Fábio, vamos conversar. O nosso trabalho. Não, Fábio. O nosso trabalho. A abordagem é essa. Não, não, não. Nosso trabalho talvez precise dessa plataforma. É isso? Sim, exatamente. Nosso trabalho precisa dessa plataforma. Mas você, enquanto pessoa, isso vai ser uma coisa que você vai experimentar a cada cinco anos. Até menos hoje em dia. Eu acho que menos. É isso que eu tô dizendo que tá mais assustador. Porque a coisa tá virando... Mas não é assustador, parça. Cabelo vai cair, mano. As costas vão doer, entendeu? A barriga vai crescer, parça. Eu tô com 39. Quando eu fizer 50, eu vou falar, caramba, 50. Eu já tenho 87 na internet. Eu já tenho 87. Eu não sei o que é metaverso. Meu mano, vou te contar uma história que aconteceu. Eu me sinto exótico. Eu fui outro dia no estúdio e encontrei uma banda nova. Olha lá, uns moleque novo que tão começando a fazer um sucesso. Isso já faz uns anos até. Fundo de quintal, chão. Eles tiraram uma foto comigo e escreveu. Pra mim, só pra explicar, assim, pra mim. A velha escola do rap nacional, assim, os primeiros, pioneiros. É tipo o Racionais, que não é a primeira geração. Ainda tinha os caras que tinha antes. Esses são os antigos mesmo. Os moleque tiraram uma foto comigo e postou, me elogiando, e escreveu assim, ó. Mó satisfação encontrar com o MC da mana, a velha escola do barato, os Jurássicos. Eu entendo, eu no stand-up é assim. Estão te tratando com uma dona zica. É, a pessoa fala comigo, toda hora que eu encontro um comediante novo, senta, Fábio, senta. Eles querem que eu sente. Eu pareço a Dersi. Eu não quero sentar. Olha o show dele, ele começou o stand-up. Eu tô no palco, eu estou vivo. Eu tô no palco de 2007, isso. Não é que eu comecei com a Bibi, entendeu? Mas tudo bem, porque eu velho de idade, isso não pega mesmo. Não, o senhor me bate, fala assim, eu sou fã do senhor. Senhor, caralho. Mas, João, entende o que eu tô falando? Entendo completamente, só não sofro tanto. Você não sofre tanto. Não, mas você percebe que a gente tá desconectado já? Não, claro que a gente... Não, claro que a gente... O problema aí é esse sofrimento. É isso. Não, não. Claro que a gente sente, a gente vai... O processo de... Não vou nem falar em envelhecimento. Obsoletização do artista. Acontece. A gente já foi a nova coisa que tava chegando, olhando pra trás e pensando, pô, o cacete do planeta era legal pra caramba e ficou velho. E aí chegou a gente e ficamos velhos e vai chegar... Não vou mentir. Tem 10 anos, maluco. Então, mas a gente ficou velho. Mas hoje em dia 10 anos na internet é ano de cachorro. Entendi, entendi. Não é que a gente não é mais assistível. Não é que não dá mais pra... Não é isso. É que a gente fez um negócio e aí veio uma fórmula, as pessoas se acostumaram e foi. Um bilhão de pessoas se produziram da mesma forma. E aí o trabalho nosso, agora, falando de porta dos fundos, é como é que a gente anda pra frente. É encarar essa realidade que é... Pô, a gente fez isso, faz muito bem, acontece, dá resultado, mas o que que dá aí pra frente? Se a gente tentar fazer como é que seria a nossa dancinha do TikTok, eu acho que não vai funcionar. Porque isso não é da gente. A gente não nasceu no TikTok. A gente não tá de mãos dadas com o TikTok. A gente não tem isso na gente, mas a gente tem outras coisas. Eu acho que o sofrimento é o que não pode ter. Eu acho que a gente... E tem uma coisa... TikTok tá a mão nesse programa. Tem um contrassenso aí que a gente tá desesperado pra colar com os jovens que não se fazem porra nenhuma na vida. A gente tem que falar que eu vou botar a foto. Eu amo vocês, jovens. Eu amo todos vocês. Assustava vocês. A gente sabe o meu também. É, não, mas... Mas tem uma verdade nisso tudo, é que eu todo dia eu acordo e penso, quem é o porta dos fundos novos? Mas ainda não vi. Assim, um grupo que faz... Talvez a gente nem tenha a capacidade de entender o que é o novo humor. Também tem isso. Também tem isso. Talvez o novo humor seja esse. Dos dois segundos. Quando veio o TV Pirata, o Chico Anísio foi contra. É. Por exemplo. Falou, não, isso aí não é humor, isso não tem graça. Mas eu acho que a arte não fica obsoleta, cara. Eu acho que a arte tem que se aprimora. Esse é papo de velho pra caramba. Não, não, mas o papo de velho seria se eu arrematasse com essa juventude, que é uma bobagem. Não, não é. Eu acho que todo mundo tem sua prateleira. É claro. Eu me adapto do meu jeito. Eu me adapto a todas as vezes. Papo de velho do caramba. Não, não, não. Eu me adapto do meu jeito. Mas é isso, é isso. É isso que eu tô falando. Eu não vou me obrigar a falar assim, pô, tem que fazer uma dancinha aqui, senão eu não vou colar. Não tem essa preocupação real. Os meus seguidores, os meus amados poucos seguidores, sabem exatamente o que eu sou. E eu tenho um orgulho disso. Achamos o quê dessa milenopausa aí, hein? Achamos divertido você sofrer. Essa é a parte mais importante. Mostra que há. Na impossibilidade de te dar uma facada e ver se tem sangue, esse é o único sintoma que a gente vê que você é humano. Não, velho, Fábio, eu acho que tem muitos mundos no mundo. Isso é uma primeira coisa, assim. O mundo dominante hoje é o mundo da tecnologia, que é o que você falou, é um mundo de aceleração muito rápida e de obsolescência geracional muito rápida também, porque a tecnologia é tecnologia de comunicação, né? Ela tá sempre interessada no que tá chegando, no que é absolutamente novo. Então, se você for atrelar a sua existência a isso, você vai ter muita dificuldade, porque você, de fato, vai ficar obsoleto, né? Eu acho que tem uma coisa que tem a ver com a linguagem com que cada um trabalha aqui, que é diferente, assim. Talvez a linguagem do humor e até a linguagem do rap, não necessariamente da canção popular, ela tem uma relação com o novo, com o jovem, com as formas de vida que estão chegando, sabe? Essa é talvez a minha única vantagem em relação a vocês, assim. Eu me inscrevo existencialmente, profissionalmente, num outro sistema, que não lida muito com isso, assim. Eu estou em ascensão no exercício da minha atividade, entendeu? As pessoas escrevem bons livros, assim, quando elas estão mais velhas. Em geral, pelo menos no que eu faço, ensaísmo e tal, poesia talvez seja diferente, mas também não. O sistema da arte é um sistema, como o João falou, o sistema da arte, tem muitos grandes artistas que são mais velhos, assim. Se você for falar agora, quem são os grandes artistas do mundo? Acho que a maioria que você vai falar são artistas mais velhos, não são geração, que eu já nem sei mais qual é a letra que está aí também, caguei, viu? Eu não sou milênio. Caguei muito. Não, mas é bonito pensar que a arte não fica obsoleta, o que fica obsoleto é tecnologia. E a gente não precisa se linkar com isso, a gente pode se linkar com outro ponto. Vai mudando, né? A linguagem muda. É a ver com o assunto? Assim, o que eu consumo diariamente é um programa de rádio às seis da tarde que eu amo. Enfim. Também. Que é antigo também. A coisa da linguagem, eu amo um programa de rádio que eu escuto todo dia às seis da tarde. Mano, o bom e velho podcast... O rádio voltou, é exatamente. Voltou com tudo rádio. É rádio, eu escuto rádio. Não, não, mas sim, tudo bem, porque você é um tiozinho que ouve a ele. Vai ser difícil você não aceitar que você é velho. Eu escuto rádio no YouTube, é isso que eu estou falando. Outro dia tinha um cara... Mano, isso é oficialmente uma coisa muito de tiozinho. Mano, eu escuto rádio no YouTube. Cara, eu amo ser... Ao contar do Fábio, eu gosto de ser velho, eu amo. Eu amo minha experiência, eu amo... Nossa, como é bom. Como é bom ser experiente. Eu amo. Agora eu lembrei do barato, o Jamelão foi dar aula para uma menina nova, cantora, e aí ele falou assim, meu, você precisa de umas referências. Aí ele foi e indicou para ela a Maria Bethânia. A menina voltou no dia seguinte e falou para ele assim, ó... Professor, essa mina não tem nem um milhão de seguidores. Essa é a mina. Essa é a mina. Só aproveitando essa história, que tem uma história maravilhosa, que o Miguel Falabella conta, eu acho, que ele foi numa livraria comprar um CD e falou para o atendente, tem um CD da Maria Callas, por favor? Aí o atendente fez... Foi lá no estoque, voltou e falou, toma, mas a pronúncia certa é Mariah Carey. Ai, que inferno. A gente tem uma peça, os melhores do mundo tem uma peça chamada Sexo, que a gente pensava personagens de 50, 60 anos, estamos chegando lá. É, tá vendo? Quanto mais velho a gente está em cena, mais engraçado, porque a gente fazia moleque fazendo situações do tiozão. E agora a gente é o tiozão. Já virou o tiozão. E, cara, é muito bom. Para mim, o que eu mais sofro com isso aqui, que eu sou seu parceiro de sofrimento, é que é o seguinte, eu sempre me pergunto, por que a gente lança disco? Quem lança disco é nós e a Beyoncé só. Só que a Beyoncé nem precisava lançar nós, ainda precisa, saca? Porque a forma como as pessoas consomem música hoje é completamente diferente. Não é nem mais o fragmento, porque há um tempo atrás a gente dizia, não, agora a gente vai lançar só singles, aí são só os vídeos. Agora, rapaziada, já está falando, mano, tem que diminuir ali um minuto, um minuto e meio, um minuto e meio, um minuto e meio. Para mim, eu não consigo entrar nesse mundo. Sacou? Só que é como o Joãozinho estava falando, existe uma parada de você querer negar as coisas. O que eu acho que transformaria a gente em uma coisa ridícula seria se a cada mudança tecnológica que traz um novo comportamento, a gente tentar se adequar àquilo e emular esse comportamento. Isso é mais triste. Isso esvazia de significado tudo de grandioso que a gente pode ter criado. Exatamente. Entendeu? Concordo. Então, o que eu tenho a dizer aqui é que a gente se fodeu mesmo. Que bonito. E eu vou continuar lançando meu vinil. Eu vou lançar meu disco.